Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o have to, you don't have to, então aqui, isso aqui é para vocês, essa explicação é para vocês fazerem a página 39, a page 39 da postina de vocês. Don't have to, you don't have to, ele serve, ele é usado para falar sobre obligations, então sobre obrigações. Se está na frase afirmativa, have to, significa que é uma obrigação. Se é o don't have to, significa que não é uma obrigação. Então, aqui, obligation, I have to obligation e alguns exemplos. I have to clean my room on Saturdays. Então, essa é uma obrigação que eu tenho, limpar o meu quarto aos sábados, uma obligation. She has to work 8 hours per day. Ela tem que trabalhar uma obrigação dela, trabalhar 8 horas por dia. Então, observem que quando eu falo I, I have, e she, she has. Então, ou acrescentam o s no final, ou então, nesse caso, como o verbo have é irregular, você vai trocar o have para o has. Então, é he, she, it has. Todos os outros, have normal. Então, he have to pay the bills tomorrow. Então, eles têm a obrigação de pagar as contas amanhã. He has to make the birthday cake. Então, ele tem a obrigação de fazer o bolo de aniversário. Então, aqui, vocês vão ver, né? He has, she has, they have, they have. Então, tudo isso aqui, essas quatro são frases sobre obrigação. Quando eu digo que não tem essa obrigação, no obligation, because you don't have to. Então, I don't have to wash the dishes after lunch. Eu não tenho obrigação de lavar a louça depois do almoço. We don't have to work on weekends. Nós não temos a obrigação de trabalhar aos finais de semana. E he doesn't have to study this week. Então, observem. Mesma coisa aqui. O have, you, has não é diferente para he, she, it. Então, na negativa também é diferente. E vocês vão se lembrar que a gente usa para he, she, it, o doesn't ao invés do don't. Então, aqui é he doesn't e não he don't. He doesn't have to study this weekend. She doesn't have to buy groceries. She already bought it. Então, ele não tem que estudar essa semana. E ela não tem que comprar, fazer compras no mercado. Ele já comprou. Então, aqui como vocês podem ver, he, she, it. A gente usa o doesn't e os outros a gente usa o don't. E como que eu formo questions, perguntas com essas frases de obrigação? Por exemplo, você tem que lavar a louça? You have to wash the dishes. Então, aqui alguns exemplos, tá? Do you have to work on Saturday? No, I don't. Does your brother have to do the laundry? Yes, he does. Your parents... Aqui tem um exinho que não era pra dar. Have to wake up early. Também tá faltando um up aqui. Então, é aí que eu vou arrumar. Aqui. Do you have to wake up early? Yes, they do. Does she have to travel in her job? No, she doesn't. Então, olha só. Assim como frases no Simple Present, a pergunta, o início da pergunta sempre é com do ou does. Ou se for ele ou ela, he, she, or it, é does. E os outros, I, you, they, we, é o do. Então, a mesma coisa. Então, se nesse caso, does your brother, porque your brother, é he, né? Se a gente fosse substituir pelo plural, mas seria he. Por isso que é o does aqui, porque é ele. Does she, tá? Do your parents, aqui your parents, seus pais, então, plural. Por isso aqui é o do. E you também, o do. E na resposta, é igual, a gente já tá acostumado no Simple Present. As I do, no, I don't. As she does, no, she doesn't. As we do, no, we don't. Tá? E assim por diante. Ok? Bom, então, eu vou pedir pra que vocês façam a page 39 da apostila. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Terminando, é só tirar uma foto da página e me enviar pelo WhatsApp. Ok? Thank you very much. Thank you.